Oi gente, boa tarde, tudo bem? Olha só, a TV Assisit tá aqui acompanhando a entrega dos 700 mil reais feito pelo Hiper Saúde ao morador Nilson Camilo, é isso? Tá aqui todo feliz, olha só, a galera do Hiper Saúde veio direto de Bauru aí pra fazer a entrega do prêmio, olha a cara de felicidade desse ganhador. Ô Nilson, fala pra gente, né? Tá sem palavras aí, eu vi que tá até nervoso pra receber esse cheque aí, como é que foi? Fala pra gente. É, eu confiei no Hiper Saúde, comprei e ganhei os 700 mil reais, entendeu? Tô muito feliz, foi um dia dos presentes, dia dos pais que eu ganhei. Você costuma jogar sempre, a comprar sempre? Sempre comprei Hiper Saúde, entendeu? E sempre acreditei. E foi um presentão realmente do dia dos pais aí nesse domingo ganhar um prêmio como esse, já tem planos pra isso? Sim, vou aplicar o dinheiro, né? Aí mais pra frente vou ver o que eu faço. Legal, olha só, tá aqui o Zé Guariba, né? Que veio fazer a entrega aqui com toda a equipe do Hiper Saúde, né? Tá aqui, olha só, vai falar um pouco pra gente sobre esse trabalho, né? Não, o trabalho que nós fazemos é fazer a divulgação, né? Eu faço da parte do gerente comercial e faço a divulgação pra que todo mundo, colocar na cabeça de todo mundo que compre o Hiper Saúde, porque você comprando o Hiper Saúde, você ajuda o hospital. E além de ajudar o hospital, você ganha prêmios valiosos. Como o Nilson fez, o Nilson ajudou o hospital, comprou o título de capitalização o Hiper Saúde e ganhou 700 mil reais, além de ter ajudado o hospital. Então, você aí que nos assiste, faça como ele. Acredite na sorte e você também, que você pode ser o próximo. E dessa vez uma grande recompensa aqui, né? Uma grande recompensa. Fazia uns tempinhos que não saia prêmio especial aqui pra Assis e dessa vez saiu um especial e fazemos aqui o nosso trabalho pra fazer a divulgação, o merchan que é preciso, que é necessário pra poder vender mais e ajudar o hospital. Diversos pontos de venda do Hiper Saúde na cidade, também na região, né? Aqui em Assis tá de parabéns, muitos pontos de venda, muito mesmo. É uma cidade que colabora bastante, tá sempre ultrapassando o limite de vendas que nós temos em cada cidade. Então, Assis, ela tá sendo um muito bom trabalho aqui feito, inclusive pelos distribuidores, inclusive também o nosso amigo Lauro, que é um amigo de coração. Ô, Nilson, parabéns, viu? O pessoal aqui, quem que é que tá junto com você aqui? Tá minha esposa, minha irmã, entendeu? A esposa também tá com o sorriso estampado no rosto. Muito feliz, né? Muito feliz, muito feliz. E foi o que ele falou, vai investir mesmo esse dinheiro, né? Porque é muito importante, tem que ter cabeça, né? Tem que ter muita cabeça, parar, pensar, né? O que vai fazer e usar com sabedoria. Desde o domingo o pessoal tá falando, ah, se eu tivesse recebido esse prêmio, se eu tivesse ganhado isso, é um dinheirão que dá pra fazer muita coisa, né? E ele merece, viu? Muito trabalhador, desde cedo lutou sempre pela vida, pra ganhar o dia, cada dia, a emoção dele. Ele merece. Isso é bom. Parabéns, viu? Sucesso aí com o dinheiro, né? Que faça bom uso. E é isso aí, a TV Assis City acompanhando, então, a entrega, né? desse prêmio do Hiper Saúde, aqui na cidade de Assis, né? Nós estamos aqui fazendo este ao vivo pra você acompanhar, né? Este trabalho. E olha só, a entrega tá sendo feita aqui. Aqui é, que bairro mesmo? Aqui é... Aqui é Silvio Gugonato. Aqui, o bairro... É, Vila Orestes. É, na Vila Orestes, né? Aqui na cidade de Assis, esse prêmio, olha só, que bacana. E é isso aí, mais informações você acompanha no www.assiscity.com As novidades, notícias da nossa região, também da nossa cidade. Tá tudo lá pra você acessar. Um grande abraço. E aí